E aí, pessoal do Sabadão, bom demais? Hoje o rolê é aqui em Buenos Aires. Estamos aqui agora às margens de Puerto Madero. Vento danado. Vento gelado pra quem mora em Teresina, meu amigo. Isso aqui é o paraíso. Estamos esperando o pessoal pra fazer o City Tour. E você vai acompanhar com a gente. Então, vamos lá. Aqui vive, mora o Embajador Brasileiro. Todo mundo o conhece como momento de espanhol. Chica, chica, muito guapa. Gostei. Da minha mamãe. Chegando agora aqui na famosa Casa Rosada. Olha quem achamos aqui, rapaz. Neymar Júnior, uma loja de times da Argentina. Claro que temos aqui também o craque do país, né? O maior ídolo nacional, Lionel Messi. Eu prefiro muito mais Cristiano Ronaldo. Bom, voltando pra VAM, na loja de esportes lá. Você vê como o Maradona, né? O Diego Armando, o Maradona, que é muito maior que o Lionel Messi. Que ele tem um boneco, um boneco grande, né? Bem feito. E o Messi tem só uma fotinha lá, pra você ver como a dimensão aqui é diferente. E eu pra mulher pedir, me veja a camisa da Argentina, do Messi. Aí eu falei, embora eu prefira o Cristiano Ronaldo, ele ficou totalmente sem graça. É muito, muito massa a rivalidade. E como a cultura do futebol aqui é tão grande como a do Brasil, né? Bom, eu tô aqui agora, de frente para o Obelisco, que é o monumento mais importante da cidade de Buenos Aires. Se você veio aqui e não tirou uma foto do Obelisco, é que nem você, do Rio de Janeiro, não tirar uma foto do Cristo Redentor. Música Moço, vocês têm um Guaraná Jesus aí, tá bom? Guaraná Jesus. Não. Vamos ver uma foto. Fica? Uma foto. Olha as gotitas de macacão aqui, todo é que é que são? Não acredito, minha nossa. Olha, Maria. Será que é verdadeiro esse aqui? Mamacita, por favor, por favor, compre uma camisa para mim, com seu dinheiro. Comigo não, comigo não, porque eu sou pobre. Probre. Não é pobre, a ver 500 pesos no camisa. Não pode, não, eu vou alá. Prefiro comer. Claro que vai. Bora, bora, bora. Cemitério de la Recoleta. Gente do céu, como isso aqui é grandioso. Cada túmulo aqui. Até porque o pessoal fala que aqui só tem gente famosa, conhecida, enterrada, gente rica, né? Permiso, onde estás, Evita? Evita? Evita. Estão os árvores lá? Sim. Bom, as árvores lá? Onde estão os árvores? Aham. Camina para adelante? Aham. Uns 10 metros de la mão esquerda. Vocês vão dar conta, vão ver os turistas. Foi na cruz, foi na cruz. Ó, você vê que ali tem uns caixão e aqui embaixo tem uma entradazinha que é diretamente para na terra de Cafusuro. Agora sim, achamos Evita Peron. Sabe quando você sabe que você é brasileiro de verdade, meu amigo? Tinha uma fila ali, que era um pessoal gringo. A gente também é gringo, mas eles são gringos, para nós americanos. Estavam em fila para tirar foto do túmulo da Evita Peron. E a gente chegou do lado lá e tirou, começaram a tirar foto e filmar. Eu vi que os gringos estavam me olhando, rapaz, que é uma fila. É uma fila. Vou sair daqui de fininho e ir embora. Fingi que a gente nem viu. O pessoal deve ter pensado, a pé está furando aí. Deve ser parente da Evita Peron. Pô, esse menino parece com ela, com a família dela. É tipo uma feirinha super bacana, que você compra barras, compra perna, compra desse pod. Entramos agora simplesmente em La Bombonera, o estádio do maior time da América. América do Sul, América Central, América do Norte, todo mundo. Ninguém mais campeão do que o Boca Juniors. É muito massa. Para você que desde criança, veio jogando a Libertadores, voltando a Bombonera, joga videogame nos times Libertadores, Boca Juniors. e ver sempre a Bombonera no videogame, na TV, e você está aqui pessoalmente. É muito foda. É um sonho de criança realmente. Só falta o Maracanã agora, velho. Olha onde é que a gente está agora, aqui no gramado do La Bombonera. Então galera, um dia em Porto Madeiro, né? Uma coisa mais requentada, mais chique, mais bonito. E outro dia aqui, no meio da rua, um restaurante mais simples, né? Vamos provar, tem que provar todos os gostos, né? Manda um beijo para o Brasil, a televisão brasileira, né? Vamos Brasil, que parte do Brasil? Brasil, o Nordeste, Teresina, Piauí. Olha só, este país tem muito rúbias guapas, estou apaixonado. Muitas rúbias. Muitas rúbias. Oh, gatita, quem fala espojola é que sou eu, não é tu. Muitas rúbias guapas, eu sou eu, não é tu.